Veja amigo Um dia deste, saí pela madrugada Com um amante comprada, fui parar em um motel No outro dia, ao sair pra ir embora Dei de cara lá de fora, com minha esposa fiel Ela saía com outra alguém E eu com outra também Talvez dando o que falar Infelizmente, tive que ficar calado Pois eu também estava errado Saindo do mesmo lugar Ela saía com outra alguém E eu com outra também Talvez dando o que falar Infelizmente, tive que ficar calado Pois eu também estava errado Saindo do mesmo lugar